MÚSICA MÚSICA Vai ver nós se eu batemos, nós dois somos vida louca Não quer compromissar, só quer dançar, beber e beijar na boca Louca, que louca, de um isque na balada, mas me esquenta fora da cama Fala pras bandida, pras novinha e o negro tá Toma, 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 toma Vai, eu vou alando pra nós, eu vou mandando na voz Vai, por favor não para não, a fia no tamborzão Vai, eu vou alando pra nós, eu vou mandando na voz Vai, por favor não para não, a fia no tamborzão Vem, pensa, não vou ouvir Não para Não para Não para É foda NK É foda De tanto me perguntar, acabei descobrindo Foi na praia de um mares e essa se encontrava outra vez E ela falou nem que eu não sabe o bem que tu me fez Eu sei que tu pegou minha amiga aquele de outra vez Mas eu sabia que tu é terrível e eu quero outra vez Tá querendo, então vai ter que rebolar Vai, eu vou alando pra nós, eu vou mandando na voz Vai, por favor não para não, a fia no tamborzão Vai, eu vou alando pra nós, eu vou mandando na voz Vai, por favor não para não, a fia no tamborzão Vem, não para 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 E o Raphinha é foda NK é foda Explosão do funk Downloads.com.br Só pancada